O engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, que estava desaparecido desde a noite de domingo, foi encontrado morto no bairro Tarumã. Valdir Adriano tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos no exato local onde o corpo do engenheiro foi localizado. Inclusive, aqui ainda está a mordaça, feita com aquela fita silver tape, que estava amarrando a boca desse engenheiro de 42 anos, que, segundo informações da Polícia Civil, até agora participou de uma festa em um condomínio de luxo que fica na zona oeste de Manaus. O fato é que desde ontem à noite, na noite deste domingo, ele estava desaparecido, depois de ter participado dessa festa, onde também estava justamente o enteado do prefeito, o empresário Alejandro Valeico também. Só que, até agora, a Prefeitura não se manifestou sobre a morte desse engenheiro e a Polícia Civil está se aplicando aí para tentar localizar justamente os responsáveis por esse assassinato e também a motivação desse crime, que até agora é um mistério, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir, pelas suas informações. E olha só, duas pessoas foram mortas enquanto bebiam em um bar na zona leste da capital. A Bárbara Mitoso traz os detalhes. O crime aconteceu em um bar localizado na Avenida Altaz Mirim, no bairro São José, zona leste da capital. Segundo informações da Polícia, populares informaram que o Arnaldo Repolho da Silva, de 40 anos, e a Elana Araújo de Araújo, de 21 anos, estavam bebendo nesse bar quando um carro, modelo Gol, de cor branca, mas de placa não identificada, chegou e duas pessoas saíram e já começaram a atirar contra as vítimas. O Arnaldo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. Já a Elana, ela ainda chegou a ser atendida pelo SAMU e foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo por volta das 4 horas da manhã de hoje. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Volto com você ao estúdio. Criança de 6 anos de idade desaparece na praia do japonês. Esse é um dos destaques do nosso giro de polícia. Dois homens foram espancados pela população na tarde desde sábado, depois de sofrerem um acidente de carro e capotarem com o veículo. Eles foram confundidos com assaltantes. O caso foi na Rua Vicente, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, quatro pessoas estavam dentro do carro que capotou. Outros dois escaparam das agressões dos populares. As vítimas do acidente foram agredidas com socos, chutes e pontapés, enquanto eram acusadas de terem assaltado duas pessoas nas proximidades. Um suposto artefato explosivo foi localizado na manhã deste domingo por populares nas proximidades do Igarapé do Passarinho, na zona norte de Manaus. O grupo Marte fez a remoção do objeto, similar a uma bomba, e deve passar por perícia para saber o tipo de material usado na fabricação. Uma criança desapareceu na praia do japonês, próximo ao Purakekuara, neste domingo. Segundo testemunha, Samuel, de apenas seis anos de idade, estava nadando no rio quando foi levado pela Conriteza. Os bombeiros realizaram buscas no local, mas não conseguiram encontrar. As buscas foram retomadas hoje pela manhã, mas o menino segue desaparecido. Em Manaus, existem três delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Já no interior do estado, são apenas dez. O número de unidades é considerado baixo, de acordo com a demanda. No primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 13 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres. Vítimas de assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, muitas até assassinadas pelos próprios parceiros. O Amazonas possui 296 delegados, e desse número, apenas 60 são mulheres, o que pode ser um motivo para que muitas delas não se sintam à vontade na hora de denunciar. Para uma delegada mulher, é mais fácil para a vítima se abrir? É lógico, mas ela é mais compreensiva, porque o homem, às vezes, não tem uma atitude que a mulher tem. As mulheres têm mais facilidade em se abrir com outra mulher do que com um delegado homem. Não tem aquela confiança de falar alguma coisa com o homem, entendeu? Para a delegada titular da Especializada em Manaus, o número de delegacias para a defesa da mulher no Estado é baixo, assim como o número de mulheres atuando nos distritos policiais. Nossa Polícia Civil sempre prima que tenha uma mulher em cada distrito, que tenha uma mulher em cada interior, para que possa também fazer essa parte. Não só delegado quanto escrivão, mas pode ser investigador, inclusive utilizar até uma policial militar feminina para auxiliar nesse momento, se caso tiver algum problema dela ter algum bloqueio. O Amazonas possui 62 municípios e apenas 11 delegacias especializadas em crimes contra mulheres. E dessas 11, 3 ficam aqui em Manaus. Ou seja, 91,7% dos municípios de todo o Estado não possuem unidades voltadas à proteção à mulher. Aqui em Presidente Figueiredo, a delegacia tem apenas duas celas com 39 detentos. Desses, 80% são provisórios e os demais são condenados e cumprem pena na própria delegacia. As únicas duas mulheres que estão presas cumprem pena em prisão domiciliar, já que a delegacia não tem cela específica para abrigá-las. Segundo informações da polícia, todos os procedimentos envolvendo as mulheres são feitos na delegacia e encaminhados para Manaus. Aqui no município de Tefé, na região do Médio Solimões, não existe uma delegacia da mulher. Nesta delegacia, uma sala foi separada para atender especificamente os casos de violência de gênero. A mulher vítima de agressores recebe um atendimento exclusivo que não existe em nenhum outro município do interior. Ela faz o BO, segue para o exame de corpo de delito, por fim, conforme a necessidade, tem acompanhamento especializado. Segundo o dado da delegacia especializada em crimes contra mulher, crianças e idoso, em Tefé, nos últimos dois meses, foram registrados 73 casos de violência doméstica e sexual contra a mulher. O governo do Estado pretende encaminhar o texto da reforma administrativa, ainda esta semana, para os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Exatamente. 14 deputados passaram a tarde da última quinta-feira, reunidos aqui na sede do governo, com o vice-governador e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida Filho, para discutir a reforma administrativa que o governo do Estado enviará à Assembleia Legislativa neste mês de outubro. A reunião foi para o governo apresentar as suas propostas e ouvir os deputados. A reforma deve ser enviada para a Leã para apreciação e votação ainda esta semana. A gente está conversando aqui com os nossos líderes para encaminhar esta semana para a Assembleia e eu acredito que neste mês de outubro, agora, a gente já tenha essa situação resolvida. A reforma administrativa está sendo desenhada para estruturar um Estado mais enxuto, dinâmico e com foco na melhoria dos serviços prestados à população. Eu volto com você. Amazonas Tour lança mapa turístico para incentivar a atividade nos municípios. São 6 horas e 35 minutos. É no próximo bloco.